Olá, hoje eu estou aqui em São Bernardo do Campo para mostrar para vocês este apartamento que está no site do Quinto Andar. Começamos aqui pela sala, no fundo ali à esquerda a porta de entrada, a varanda empedrada, tem vista aqui para a avenida, logo ao lado a cozinha com uma boa abertura para a sala, tudo muito bem planejado, a decoração atual, a área de serviço, aqui é a varanda técnica, o aquecedor fica aqui fora. Agora voltando, aqui à esquerda o primeiro quarto, a janela tem a abertura para a varanda, o quarto da suíte, a janela grande, deixei o banheiro da suíte, agora aqui o terceiro quarto, e este é o banheiro. Espero que tenham gostado, se quiserem visitar o agendamento online, diretamente no site do Quinto Andar. Muito obrigada! 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 Obrigado.